Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade e finalizar o capítulo 8, razão e emoção nas artes, tá? Então, não sei se vocês lembram ou não, mas nós estávamos falando sobre o barroco, né? Sobre as principais características do barroco, a gente falou um pouquinho sobre o tenebrismo dentro do barroco, sobre a utilização de luz e sombra, a gente falou um pouquinho sobre a ideia das composições diagonais no barroco também, e aí ele vai entrar, então, com duas obras para a gente começar a olhar, tá ok? Então, primeiro ele mostra duas obras aí, esta primeira obra, ela foi feita pelo Caravaggio, se chama Judite Decapitando Olofernes, e esta segunda obra, ela foi feita pela Artemisa, tá? Artemisa Greneleste, e também se chama Judite Decapitando Olofernes. Se a gente reparar aí nas duas obras, elas têm muita luz onde acontece a cena, tá? Essa moça está matando o homem, tá? E provavelmente ela sofreu algum ataque deste homem, por isso ela está matando ele, tá? E aqui também, só que aqui a gente consegue ver que o homem está em luta com ela, tá? Então, esta daqui foi feita pelo Caravaggio, e esta daqui foi feita pela Artemisa. Então, a gente vai falar bastante sobre a ideia da Artemisa aí, tá? Então, vamos lá? Ele fala, Se hoje as mulheres ainda encontram dificuldade para se estabelecer no mundo das artes, imagine como isso aconteceria no século XVII. Artemisa Greneleste conseguiu romper essa barreira, e hoje é reconhecida como uma das mais importantes pinturas barrocas, representantes da pintura barroca aí. Com a obra Judite Decapitando Olofernes, ela traz sua visão do tema já exposto em pintura por Caravaggio, conferindo aos personagens sentimentos, de maneira que só uma artista com uma vivência de Artemisa seria capaz de fazer, tá? A Artemisa, ela enfrentou situações muito difíceis em sua vida, como, por exemplo, opressão e agressão por parte dos homens, como seu pai, seu professor de pintura, e até mesmo do juiz que a defendeu do ataque do seu professor. Ou seja, quando ela retrata este homem aí que ela está, né, que a moça está decapitando o homem, ela tenta retratar isso com emoção, porque, na verdade, ela já viveu isso na sua vida real, e aí ela tenta retratar isso também no quadro, tá? Ambas as obras, tanto a de Caravaggio quanto a de Artemisa, elas são muito potentes, com figuras realistas, jogos de luz e sombra, são dinâmicas trabalhadas em diagonais, resultando em cenas aí muito dramáticas, tá? Muito, essencialmente, aí barrucas. Entretanto, na leitura dos sentimentos e das interações dos personagens, percebemos algo diferente na obra da artista. A Judite de Graneleste não aparece estar executando uma tarefa extremamente desagradável, como parece ocorrer com a Judite, com as pessoas retratadas por Caravaggio, tá? Então, na do Caravaggio, eles fazem uma cara de algo desagradável. Na de Graneleste, não, ela está com raiva, ela quer acabar com aquele homem, tá? Ao contrário, ela olha diretamente para o corte que realiza em Holofernes, com certa satisfação pelo sucesso, enquanto aplica força no gesto para pôr fim à vida do homem e libertar seu povo dos horrores praticados por ele e por seu exército, tá? Então, ela faz isso com raiva, com satisfação pelo sucesso aí de conseguir, de fato, acabar com a vida desse homem, tá? Além disso, a temperatura visualmente mais quente das luzes utilizadas por Artemisa e o braço do homem que resiste à ação da ajudante de Judite trazem mais intensidade à cena. Então, como eu falei, a primeira, ela parece uma cena suave e a segunda, ela parece uma cena bruta, tá? Artemisa, ela teve reconhecimento em seu próprio tempo, sendo, então, a primeira mulher aceita na Academia de Belas Artes de Florença, tá? Então, para a época, isso era uma novidade, as mulheres não faziam obras de arte como os homens faziam, tá? Sua arte, então, é considerada feminista por apresentar temas de mulheres fortes e autônomas. O barroco brasileiro. O barroco, ele é um movimento artístico essencialmente europeu, mas, diante da colonização europeia no Brasil, o estilo e suas características vieram formar a versão brasileira também do barroco, tá? Também conhecida como barroco tardio, porque ele aconteceu depois, tá? Então, o barroco lá na Europa aconteceu numa determinada época e depois aconteceu o barroco aqui no Brasil. Então, ele é conhecido como barroco tardio, tá? Pois ocorreu posteriormente ao desenvolvimento da Europa. O barroco brasileiro, ele também sofreu influência do estilo artístico chamado rococó, que se desenvolveu na França, no século XVII, com o desdobramento do barroco. É o que veio depois do barroco, tá? Então, veio o barroco e veio o rococó. E aí, o daqui do Brasil sofre influência dos dois, tanto do barroco quanto do rococó. Apesar de compartilhar a nomenclatura com o movimento europeu, engana-se quem imagina que o barroco ou brasileiro possa ser confundido com o italiano. Por exemplo, como se fosse uma arte meramente importada, tá? Ou seja, nem tudo que aconteceu lá na Europa aconteceu aqui no Brasil, tá? Se o barroco europeu tem a presença marcante dos contrastes do exagero e da extravagância, o barroco no Brasil, ele tem a sua própria identidade. Um bom exemplo é a pintura no teto da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Ela foi feita por um dos mais importantes representantes da pintura barroca no Brasil. O nome dele é Manuel da Costa Taíde, também conhecido como Mestre Taíde. Geralmente é mais Mestre Taíde, tá? Que aparece. A obra nos remete ao teto renascentista da Capela Sistina e, principalmente, ao da Igreja de Santo Inácio, na Itália, com pintura do artista barroco Andréa Pozzo. É feita para emocionar os fiéis como se fosse uma visão do próprio céu dentro da igreja, destino desejado por quem devota a sua fé, de acordo com os dogmas da religião. Então, eu coloquei aí a imagem meio lendona, né, pra gente poder dar uma olhadinha. Ele fala, ó, Assunção de Nossa Senhora, de 1803, pintura de Mestre Taíde, no forro da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais, tá? Quando a gente pensa no barroco no Brasil, o principal local onde ocorreu o barroco aqui no Brasil, esse barroco tardio, né, foi em Ouro Preto, Minas Gerais, tanto que hoje ela é uma cidade turística, o pessoal vai lá pra visitar essas obras aí, tá? E aí ele continua. Apesar da conexão com as obras europeias, a pintura de Mestre Taíde tem algo inconfundível brasileiro, que são as feições retratadas, ou seja, os rostinhos das pessoas aí, tá? A santa que acende, acende, acende ao centro da composição, tem traços miscigenados com característica de quem descende de negros e brancos. Então, ela é, na verdade, uma verdadeira brasileira, ele retrata uma santa, mas com características brasileiras, com a característica dessa mistura que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem o detalhe aí de Assunção de Nossa Senhora do Mestre Taíde e a gente tem a pintura de Andréia Pozzo lá no teto da igreja na Itália, tá ok? Então, se a gente anotar a composição, ela é semelhante, mas o que diferencia uma da outra são as feições. E aí ele continua. A obra de Taíde encontra-se em Minas Gerais, no estado, cidades como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rey, Congonhas, Cata Altas, que abrigam um grande acervo de obras e construções arquitetônicas barrocas. Então, ou seja, a cidade, ela é um ponto turístico, as cidades em torno ali, né, de Minas Gerais, elas são pontos turísticos por conta disso, porque em todas as cidades tem essas características barrocas aí, tá? Além do Mestre Taíde, o artista Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, também fez parte do barroco mineiro, tá? E aí vocês vão me perguntar, nossa, pro Aleijadinho, isso é nome de artista, né? Na verdade, o nome mesmo dele a gente quase não usa. A gente utiliza essa nomenclatura Aleijadinho. E aí o texto mesmo explica que seu apelido é preconceituoso para os dias de hoje, porém, ele fazia referência a uma doença que este artista tinha, que era uma doença degenerativa que fazia com que o artista picasse com as mãos e os pés atrofiados, tá? E aí, né, o artista, ele sofria para poder esculpir as suas obras, e ele usava, em algumas obras, um instrumento amarrado em seu próprio prunho para poder esculpir, tá? A gente vai ver que, por conta deste problema que ele tem, ele resolve trabalhar bastante com um material em abundância lá em Minas Gerais, que é a pedra sabão, que é mais fácil de esculpir, tá? O Aleijadinho, ele também trabalha com o Mestre Taíde, da mesma igreja de São Francisco de Assis, por exemplo, é considerado uma das mais belas do barroco mineiro, ele criou a sua fachada e a sua decoração, ou seja, eles estavam meio que trabalhando juntos ali, tá? Na cidade de Congonhas, encontram-se dois grandes trabalhos de Aleijadinho, as esculturas em pedra sabão dos doze profetas bíblicos e a série de esculturas Passos da Paixão de Cristo, que narram a condenação e crucificação do proeta cristão. E aí, né, a gente tem então um desses profetas aí feitos por ele, né, um dos doze profetas das esculturas aí dele, e é legal a gente observar que esta obra foi feita então com pedra sabão, tá? Ele fala, diferentemente dos escultores europeus, que trabalhavam com pedras como mármore, os escultores brasileiros, eles precisavam se adaptar às técnicas e os materiais disponíveis aqui no Brasil. Então, ele fala, a pedra sabão foi um desses materiais que Aleijadinho usou para esculpir os seus profetas. Porém, este material é bem mais frágil do que o mármore, e com isso, atualmente, as esculturas do profetas têm a sua integridade física prejudicada, por estarem expostas ao ar livre. Então, se vocês notarem aqui, não tem nada que cubra a escultura. Logo, elas estão sendo prejudicadas aí com a ação do tempo, tá? Sujeitas a interferes e a interação dos milhares de turistas que visitam a cidade para conhecer as obras do artista, os profetas poderiam estar em lugares fechados e protegidos. Porém, as pessoas da cidade acreditam que se isso ocorrer, o turismo do qual muitas delas vivem seria extremamente prejudicado. Disso resulta um dilema, dar prioridade à preservação da arte ou o acesso das pessoas a ela, tá? Então, a cidade vive um dilema aí, né, do que fazer. Mas as esculturas ficam para o lado de fora, mesmo da igreja, mesmo desprotegidas, para, de fato, chamar os turistas para visitarem essa cidade. Para os passos da paixão, Aleijadinho criou algo bastante diferente e inovador para o seu tempo. São capelas, ao longo de um pequenino caminho, onde estão conjuntos de esculturas em tamanho real, feitas de madeira, que representam cada momento do processo que levou à crucificação de Cristo. São verdadeiras cenas teatrais, cujos atores são as próprias esculturas. E aí, notem que elas estão fechadinhas. Então, provavelmente, essas esculturas não estão sofrendo tanto a ação do tempo quanto as obras dos doze profetas. No processo das esculturas com os passos da paixão, Aleijadinho cria recursos de realismo e de aproximação com o público, de modo a despertar muitas emoções aí do público. Olhos brilhantes por meio da vitrificação e roupas com dobras bem cuidadas e cores expressivas são alguns dos exemplos. Então, se vocês notarem aqui, as roupas têm muitas dobras, tá, gente? Que é uma dessas características aí. Tem a utilização das cores e tudo mais, tá? E aí ele fala, também é possível identificar outros traços das figuras humanas de Aleijadinho. Como, por exemplo, furo no queixo, boca bem desenhada e um pouco aberta, narinas profundas e bem marcadas com o nariz, como se fosse um narizinho arrebitado, tá? Olhos rasgados e amendoados, com espaços entre as sobrancelhas em V, cabelos estilizados e modelados, terminados em volta e com mechas sobre a testa, dentre outras coisas aí, tá? Então, há muitos detalhes na obra do Aleijadinho. Quando a gente observa a obra dele, a gente vê esses detalhes aí. Há ainda algumas dúvidas sobre autorias de obras atribuídas a Aleijadinho, pois ele foi muito imitado por escultores da região. Entretanto, suas obras mais conhecidas não deixam dúvida do estilo único que o artista criou. A Pro foi em uma exposição do Aleijadinho aqui no Brasil já faz um bom tempo, e de fato há essa dúvida sobre as autorias. E aí, nessa exposição que eu fui, eles tinham uma sala só com obras que não se sabiam quais eram os donos. Porque o que acontecia com o Aleijadinho, para a época, ele tinha muitos seguidores, então os seguidores ficavam lá tentando imitar a técnica dele, aprender a técnica com ele. E aí, talvez um desses seguidores, ou o próprio Aleijadinho não tenha assinado a sua autoria na obra, né? Nas suas esculturas. E não se sabe ao certo quem fez, se foram os seguidores ou se foi o próprio Aleijadinho, tá? E aí, aqui a gente tem o interior da Capela de São Francisco em Salvador, Bahia. E ele vai falar um pouquinho sobre essa técnica e o quanto esta obra aí está recuperta por ouro, tá? Além do barroco mineiro, houve tradições importantes de arte barroca em outros locais do Brasil, como Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Olinda. Na Igreja e Convento de São Francisco em Salvador, Bahia, por exemplo, vemos um conjunto bastante peculiar de arte barroca, com o interior da igreja, todo trabalhado em talha dourada. O que é isso, né? É uma técnica usada para esculpir ornamentos e relevos em madeira e recobrir com folhas de ouro. A técnica também era utilizada por Aleijadinho em Minas Gerais, porém com particularidades de estilos diferentes. Em todos os casos, a estética barroca era feita para impressionar e emocionar, e certamente atingiu seu objetivo. Então, olhem lá como é bonita, né? A gente costuma dizer que a arte barroca é a arte que não deixa espacinho para nada. Tudo é ornamentado, tudo é muito enfeitado. Essas igrejas, algumas delas que tinham essa ideia de recoberta em ouro aí, muitas delas foram saqueadas, tá? Por quê? Lógico, né? Os ladrões olham aquilo lá e falam Nossa, tudo cheio de ouro, vou pegar para mim. Então, muitas delas foram saqueadas e algumas delas vivem com escolta o tempo inteiro para que esses saques não aconteçam, tá? E aí nós temos as atividades da semana, certo? Olha lá, estou de olho em vocês, hein? Mudei o meu emoji aí, meu bitmoji. Então, nós temos essa semana, tá? Página 253, exercício 5, 254, exercício 1 e 3, para conferir, página 255, 4 e 5, e nós temos uma atividade prática, que é da página 253, exercício 4. Com base nas características barrocas e nas emoções de Artemisa Gwenelech, apresentadas no capítulo, cria uma composição por meio do desenho com materiais que proporcionem efeitos de sombreamento. Próprio lápis de desenhar, tá, gente? Mas se alguém tiver o lápis 6B, pode usar o lápis 6B. Se não tiver, usa o lápis de desenhar mesmo, vai passando o dedinho, consegue fazer sombreamento aí, bonitinho. Com lápis 6B, lápis integral e giz pastel seco. O tema pode ser completamente diferente do tema da obra, devendo apenas seguir-se os elementos estéticos e as intenções de sentimentos despertados pelos personagens. Utilize uma folha de papel canson para realizar essa proposta. Na verdade, nós vamos usar o próprio caderno e o que eu quero é que vocês criem uma obra com emoção. Então, lembra lá a obra da Artemisa, que a gente viu no início? Então, eu quero que vocês criem uma obra com emoção. que tipo de obra vocês vão criar com emoção. E ela precisa ter também luz e sombra. Então, nos personagens, eu quero que vocês coloquem mais luz e no restante da obra, mais sombra, que é uma das características do barroco também. Certo, gente? Bom, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau.